Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ok? Vamos lá então pro relato de hoje que é este, o Doce Milagre. Vamos ver. Todos os nomes já foram trocados pra preservar a privacidade das pessoas envolvidas. É isso daí. Sempre troquem os nomes, tá? Coloquem nomes fictícios no lugar dos nomes reais, tá bom? Olá, Ana e família assombrada. Aqui quem vos escreve é a Beltrana, também conhecida carinhosamente como fulana. Sim, cá estou eu novamente. Sou a mesma pessoa que enviou o relato O Legado da Matriarca, o qual foi lida em um tipo ao vivo em 2 de fevereiro de 2024. Confesso que senti uma emoção indescritível ao testemunhar a narrativa de O Legado da Matriarca. E replay é a palavra que melhor define a minha reação, pois assisti o vídeo inúmeras vezes. Fiquei ainda mais emocionado em descobrir que a história recebeu um tipo ao vivo. Seu talento pra contar histórias é notável, Aninha. Muito obrigada, eu apenas leio aqui a história de vocês. Bom, mas sem mais delongas, vamos ao relato que trago hoje. Diferente de O Legado da Matriarca, este não envolve aparições fantasmagóricas ou eventos do tipo. Quem viu O Legado da Matriarca vai entender, e quem não viu, vai lá ver. Em vez disso, trata-se de um milagre como sugere o título. Nossa narrativa se inicia com o luminoso nascimento de Lulu. Mari, em sua juventude, uniu-se em matrimônio por volta do ano de 2002, aos terros 18 anos com seu primeiro namorado. Anos após essa união, em 2012, Lulu veio ao mundo. Uma criança encantadora, morena e agraciada com cachos sedosos. Entretanto, desde o berço, o destino lhe impôs um fardo pesado, uma alergia severa, denominada APLV, alergia à proteína do leite de vaca, que a impedia de se alimentar adequadamente. Essa alergia, em sua manifestação, provocava desconforto abdominal, tornando-o penoso o simples ato de se alimentar. As dores lancinantes das cólicas e a dificuldade em evacuar transformavam cada refeição em um suplício. Mari, mãe de Lulu, e Vani, a avó carinhosa, partilhavam o tormento de testemunhar a pequena sofrer. A cada troca de fralda e a cada ida ao banheiro, transformadas assim em episódios dolorosos. Devido a essa aflitiva condição, Lulu tornou-se uma frequente visitante dos consultórios médicos, onde, infelizmente, as intervenções dos doutores revelavam-se ineficazes. A curiosidade infantil de Lulu a fazia desejar doces, destacando-se, entre eles, o chocolate, objeto de sua inocente cobiça. Essa saga perdurou até os três anos de Lulu. A menina era o xodó de Dona Vani e a avó que a carregava com ternura por onde quer que fosse. Um dia, por circunstâncias diversas, Mari se viu compelida a deixar a filha sob os cuidados da avó. E, nesse dia, Dona Vani foi ao mercado local, pois precisava de algumas coisas, e levou consigo a pequena Lulu. No mercado, diante das prateleiras repletas de tentadores chocolates, Lulu contemplava com olhos fixos. Após sair do mercado, nas proximidades, a paróquia do bairro, dedicada a São Cristóvão, ostentava uma capelinha com o Sacrário, aberta à visitação durante os dias da semana. Ao saírem do mercado, Lulu fixou seus olhos naquela capelinha. A curiosidade de Dona Vani foi despertada, e a pequena, com sua peculiar ternura infantil, indagou. — O que é aquilo lá? Dona Vani explicou que era o recanto onde Jesus habitava, e, de forma simples, disse que Deus estava do outro lado da parede. Animada, a avó propôs. — Você quer ir lá? E a resposta de Lulu foi um entusiástico sim. Dentro da capela, ao fitar a hóstia exposta, Lulu manifestou à avó sua intenção de pedir a Jesus que a curasse, permitindo-lhe desfrutar do prazer de comer um chocolate. Emocionada, Dona Vani incentivou a neta, afirmando que Jesus a ouvia e a ajudaria. Juntas, avó e neta entrelaçaram as suas preces, Lulu com sua inocência infantil e Dona Vani com sua fé fervorosa. Ao concluírem suas súplicas, ambas regressaram à morada de Dona Vani. Mais tarde, quando Mari veio buscar Lulu, a pequena expressou seu desejo por um chocolate. Mari, apreensiva, explicou que não era seguro para sua filha, mas Dona Vani interveio, compartilhando que Lulu havia feito uma oração na capela pela cura. Lulu confirmou, eu pedi para Jesus me curar, ele vai me ajudar. Apesar da apreensão de Mari, ela, com amor e apreensão, atendeu ao pedido da filha, adquirindo uma pequena barra de chocolate. Lulu saboreou o doce e, nos primeiros instantes, Mari permaneceu em constante aflição. No entanto, estranhamente, Mari se distraiu com a TV e, posteriormente, e depois de horas, ao voltar sua atenção a Lulu, surpreendeu-se ao constatar que a menina estava bem e brincando. Os dias transcorreram e Lulu jamais enfrentou novamente dificuldades para saborear chocolates ou qualquer alimento lácteo. Jesus, incontestavelmente, interveio e concedeu a cura a Lulu. Pode-se dizer que a fé move montanhas. Gente, olha só, olha só isso. Oi, Ana, aqui está a fulana novamente. Como conclusão dessa história, gostaria de resumir o que aconteceu com a Lulu após esse relato. Primeiramente, eu vou abordar a doença que afetava a Lulu e sua ligação com o sobrenatural. A APLV, ou alergia à proteína do leite de vaca, é uma condição alérgica que afeta especialmente bebês e crianças pequenas. Essa alergia ocorre quando o sistema imunológico reage de maneira exagerada às proteínas presentes no leite de vaca. Muitas crianças superam naturalmente essa alergia com o tempo e, em alguns casos, ela é superada durante a infância à medida que o sistema imunológico da criança amadurece. O peculiar dessa história é que, mesmo com seus três anos de vida, Lulu não apresentava melhoras, apesar de tratamentos e dietas. Contudo, da noite para o dia, ela foi curada. Desde então, nunca mais precisou consultar médicos para tratar esse problema. Atualmente, aos 11 anos, Lulu está forte e saudável. Ela come de tudo um pouco, tornando-se verdadeiramente um gervão. Gervão? Expressão usada para quem come muito. Lulu é um testemunho vivo de que milagres realmente acontecem. A sua história nos ensina que, ao acreditar e cultivar a fé, a vida pode passar por transformações surpreendentes. E, independente de sua espiritualidade, ela será uma forte... Independente da sua espiritualidade, ela será uma fonte de auxílio e suporte, acredite. Espero que tenham apreciado o relato. Futuramente, enviarei mais, pois estou me tornando uma verdadeira repórter investigativa sobrenatural. Agradeço pela seriedade, carinho e atenção, mais uma vez. Desejo tudo de bom para você, para sua família e todos os assombrados. Estarei de volta em breve, se assim Deus permitir. Fui! Um beijo para você, muito obrigada. E é muito interessante ver como essas coisas acontecem. E olha só a pureza também do coração da menina, né? Em acreditar. A fé que vem desse acreditar. Sem simplesmente acreditar de fato que aquilo vai acontecer, que aquilo é possível. E quando foi dito que Jesus curava, ela falou, ah, então Jesus cura, então eu vou pedir para ele. Pronto, está feito, acredito. E essa fé mais pura, né? Da criança. E é lógico, a avó também incentivando, a avó também pedindo ali. E aí, da noite para o dia, a menina poder assim já, pá, comer os lácteos e nada acontecer nunca mais. Mas, é coincidência, né? Não, acredito que não. A fé é comprovadamente muito importante em processos de cura e tudo mais. Isso é muito interessante, não é? E você, já aconteceu algo parecido com você? Conhece alguma história que você fala, cara, isso foi milagre? Conta aqui para a gente, porque milagres também são sobrenaturais, tá bom? E se for comentar, que seja sempre com respeito. Esse foi o relato de hoje, espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.